Então quer dizer que se você pratica uma arte marcial voltada para o esporte, você está indo totalmente contra a arte marcial. Eu não sei em outras artes marciais, mas no Karate eu conheci inúmeras pessoas com vários feitos dentro da arte marcial e do esporte que discordam totalmente dessa teoria. Já teve até um vídeo aqui no canal sobre teoria, né? Já nem botou essa. Alguém arruma aqui o zap do Lioto Matida aí, aí vocês vão ver. Generalizar que tudo é totalmente contra a arte marcial, mas é Flórida, viu? E coincidentemente o Lioto Matida mora na Flórida. Coincidência? Talvez. É complicado você falar de algumas coisas dentro do Karate ou de outra arte marcial quando você conhece pouco. Não, mas eu sei do que eu estou falando. Não, não é isso. É que o mundo do Karate é muito grande, cara. Você acha que essa aqui é a sua verdade? Existem verdades mais verdadeiras do que a própria verdade. Aí você vê na internet, né? Você vê outra pessoa que lhe desmete. Aí, meu amigo. Agora, ferro. Comentário aqui. Pisa os... Pô, você só pode estar... Emprestar um protetor bucal? Nem de brincadeira vai ser desclassificado. Nunca vi, cara. E pior que acontece muito em competição, não são todas, mas sempre é... Eu conheço várias pessoas que já viram. Eu já vi até em exame de faixa, cara. Quem é que está com o protetor bucal? E se... Aí sim, se não usasse, porque era obrigatório, né? Eu vi um pegado meio que patado. E não foi só para uma pessoa, não. Foi mais de uma, viu? Ai, Deus. Nem o apito de árbitro a gente empresta. Usa pessoal. Cada um tem o seu. Se não tem, vacilão. Paga sem. É assim. Eu nunca vi estar lá no regulamento da competição. Se você for estar com higiene... Desclassificado. Nunca vi. Mas, às vezes, no desespero... Eu, graças a Deus, nunca usei. Mas, às vezes, no desespero, eu já vi técnico para o aluno ser desclassificado pegar de um e botar na boca do outro. Que nojo. É, cara. Daniel Martins. Esse negócio de catar é uma pedra no dogui. Que nada, cara. É só tirar essa pedra aí de dentro e... Resolve. E treinar. Acabou. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Sabe qual é o maior problema de antigamente? Muita gente ia para os dojos por causa do filme do Steve Siegel. Ou semelhantes. E quando no decorrer do treino tinham que encarar o karatê real, ficavam só empurrando com a barriga. Sim. Muita gente quer a glória, mas não quer o trabalho. Mas, já vi também muitos professores reclamando. Ah, tá vindo muita gente aí por causa de filme tal, de série e etc. Mas eu não vi esse pessoal reclamando também e recusando aluno não. Porque, ai, vieram 30 alunos por causa da série Cobra Kai. Vou recusar eles porque eles vieram pelo motivo errado. DINOCG31. Entendo que antigamente os filmes davam publicidade ao karatê. Hoje em dia também. Hoje com a internet e a popularidade do MMA, o karatê passou a ser chato. Gosto. É igual um bigo. Mas não tem o seu. E na boa, é chato mesmo. Sua opinião. Respeitamos. Hoje em dia tem mais importância cultural japonesa do que uma arte marcial eficiente. Depende do tipo de karatê que você está treinando e da forma que você está treinando. Karatê, se quiser ter vida longa, deve ser adequada à atualidade. Sem deixar de lado a tradição, de lado. Eu acho que era para sem deixar de lado a tradição. Muito bem. Eu entendi. Talvez menos aquecimento e menos Kihon. Mas isso é ciência. Tem que aquecer para não se machucar, né, cara? E Kihon é sempre bom. Tem Kihon de Katai e Kihon de Kumite, né? Depende do que você está treinando. Menos Katai e mais Kumite. Depende muito para o que você quer fazer com o seu karatê. Sabendo separar grupos para campeonatos de karatê e grupos também para MMA. Depende do objetivo que o grupo está sendo treinado. Inserindo lutas de chão e outros. É. Isso aí. Entendo que assim o karatê volta a ser popular. Mas o karatê é popular, cara. Viu? Ou você não acha que você chegar em um ginásio com duas mil pessoas não é popular? E principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, nesses últimos anos, com a série do Kobra Kai e a volta desse universo do Karatê Kid. Está bem popular, viu? Se não for assim, num futuro muito próximo, será apenas uma parte da cultura japonesa. Somente. Acho que não, porque foi por isso que o karatê cresceu tanto com o esporte. Porque se não tivesse tido esse viés do esporte, o karatê não tinha chegado tão longe no dia de hoje. Marcos Antônio Argento. Estênio, sempre treinei o Karatê Shotokan. Tamo junto. Me dediquei muito. Fui da seleção de Jundiaí por vários anos. Parabéns. Já treinei com o sensei Edson Nakama. Mito. Treinei com o Willis Quirino. Bravo também. Treinei com o sensei Gilson Gomes. Outro. E com o sensei Alex. Não sei quem seria, mas... E com o sensei José Luiz Martinelli. Só conheço de nome e de ver passar. Nunca parei pra trocar uma ideia. Enfim, sempre treinei com grandes mestres e aprendi muito na jornada. E no fim das contas é isso, né? É a jornada que a gente... Quando precisei me defender em situações reais, ou seja, na rua, meu karatê foi efetivo. É isso. Cada um tem um karatê que merece. Gosto muito do que o karatê combate. Gosto de outros estilos também. Karatê tem pra todos os tipos de gostos e sabores. Agora, quem faz karatê é o karateca. Exatamente isso. Seus vídeos são ótimos e bem engraçados. Pelo menos alguém ri com o nosso vídeo, né? Grande abraço. Abraço pra você também. Seja sempre bem-vindo aqui ao canal. Claudio Nagasaki. Vamos lá. Depois de 30 anos, o real se transformou lúdico. Não, porque ainda tem gente que treina o karatê marcial. Só os budokas, né? Então, quando o pessoal chega e fala Ai, o karatê está perdido. Veja aí o esporte. É uma parte só. É só... Tem uma árvore e é só um galho. O esporte é só um galho. Tem o resto do pessoal que treina pra outra coisa. Então, assim... Não dá pra generalizar. Toda luta ou briga tem de pular? Não. Não tem. E que também, cara... Poxa. Não sei você, mas você... Vou brigar na rua quando você for dar uns pulinhos, rapaz. O cara já fez aqui. O que é que vai fazer com você? Outra coisa. Esporte não se cruza com o marcial. Depende. Tem vários exemplos aí pelo YouTube de atletas. Sandra Santos é uma. Com vários treinos de karatê marcial. Pra poder completar melhor o karatê esportivo dela. E tem vários outros exemplos aí. A família Matida. Que é uma família que ficou famosa pelo esporte. Eles têm um karatê muito forte, cara. E também você encontra muito treino marcial. Deles e karatê marcial deles. Karatê que é funcional. Esporte é para o enobrecimento humano e o marcial sobrevivência. Concordo com você. Dentro do esporte tem muito ego. Tem muito ego. Não que dentro da arte marcial não tenha. Na verdade, não deve ter. Mas a gente encontra. Nenhuma luta foi criada pra esporte. Conheço pessoas que concordam com isso. Por isso que eles adaptaram a arte marcial ao esporte. Não foi o contrário. Pegaram o esporte e adaptaram para a arte marcial. Última coisa. Karatê só é karatê quando funciona. Como algo irá funcionar se não tem o mínimo de alcance ou verdade. Aí que tá. Depende muito da verdade que você quer. Por exemplo. Se o objetivo for marcar pontos. E a pessoa conseguiu marcar os pontos. Aquela ali é a verdade da pessoa. A pessoa só quer a arte marcial pra isso. Pra marcar pontos. Pra competir, etc. É a verdade da pessoa. Conseguiu entender mais ou menos? Como saberei se deu certo? Se não teve o mínimo contato. Pra um pré-julgamento. Se você tá falando daquela regra da WKF. Que uma certa distância é ponto. Aí vai ter que ficar assim na imaginação. Um abraço. Um abraço pra você também. Mas é aquele negócio que a gente já escuta muito aqui. Eu queria até que vocês botassem a opinião de vocês aí embaixo. O que é que vocês acham aí? Os dias de hoje. Dessas entidades que quase ponto é ponto. Não precisa tocar pra marcar ponto. A gente já tava reclamando ainda. Dos pontinhos. Deu só o toquinho. É ponto. Ah, toquinho lá. Superioridade. Porque deu um toquinho e o cara não defendeu. Aí vem a galera que você gosta. Não, não precisa tocar não. Porque ali já imagina que foi ponto. Comenta aí embaixo a opinião de vocês. É sempre bom estar tendo essa interação com vocês aqui. Dos comentários que vocês mandam pra cá. Já deixa aquele like. Se você é novo por aqui. Eu sou o Estênio Almeida. Faixa preto que ela tem até de profissional. Aperta nesse canal maravilhoso que você se encontra. Se gostou do conteúdo desse vídeo. Considere se inscrever no canal. E também compartilhar esse vídeo pra alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Primeiro dirige a respeito do pai e o mãe. Se você quiser um gosto de marcial. A respeito do seu sensei. Até depois do outro vídeo. Fui. É sempre esse negócio. Pula, pula e budoca e pula, pula e... Coa do outro vídeo. Ficou. Coa do outro vídeo. Obrigado.